Lei Maria da Penha. Patrulhas da Brigada Militar ajudam a combater a violência contra a mulher. Respeito às mulheres. Vem da revista íntima nos presídios gaúchos. Praças e parques. Saiba os cuidados para a manutenção das áreas de lazer de Porto Alegre. Descarte correto de resíduos sólidos. Veja o que acontece com quem descumpre a nova lei. Solidariedade. Moradores de rua recebem doações para enfrentar o inverno. Está no ar o Editorial Jota na TV. A violência contra a mulher é uma questão de segurança pública. As patrulhas da Lei Maria da Penha têm a função de fiscalizar as medidas protetivas. A Lei Maria da Penha entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006. O objetivo é prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Em outubro de 2012, as patrulhas da Lei Maria da Penha entraram em atividade. A função das policiais militares é acompanhar os casos de denúncia e fazer com que as medidas protetivas sejam cumpridas. Isso foi fruto de uma necessidade decorrente da lei, da implementação da Lei Maria da Penha. E as patrulhas só vêm complementar, elas são mais um elo numa cadeia, numa rede de atendimento ao enfrentamento da violência contra as mulheres, violência doméstica. Então, essa rede é integrada pelas DEANs, pelas Delegacias de Atendimento Especializado às Mulheres. Depois entra a questão, então, da Sala Lilás, que foi criado um espaço específico para mulheres dentro do DML. E as patrulhas Maria da Penha, então, fazem essa fiscalização ao cumprimento das medidas protetivas de urgência, que são solicitadas pelas vítimas quando fazem o registro lá nas DEANs. Uma das patrulhas da Maria da Penha tem atuação dentro do território de paz do bairro Rubem Berta. E as policiais procuram atender toda a comunidade. Depois que ela fez a denúncia, ela tem três dias para retirar a medida protetiva, a gente faz a visita. E aí começa a conversar o que aconteceu, ela relata o fato. As patrulhas foram bem aceitas nas quatro comunidades em que atuam. E desde então, nenhuma mulher foi morta pelos seus companheiros. As denúncias de agressão aumentaram 58% e mais de 300 pedidos de medida protetiva foram emitidos desde o início das rondas. Entretanto, os moradores têm algumas reclamações quanto ao número de policiais disponíveis para atender a demanda. Para mim elas funcionam, mas funciona mesmo é a lei Maria da Penha, que veio para por encher uma lacuna que existia, que era essa violência toda contra a mulher. Em consequência disso, no meu entendimento, é contra a família. Aí com mais policiais pode ser que funcionasse, mas pelo que o pessoal comenta, não funciona. A violência contra a mulher ainda é presente na sociedade brasileira. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram a realidade dos crimes no país. O primeiro trabalho que foi feito na Secretaria, coordenado pelo Tenente Coronel Link, foi os registros, a violência contra a mulher dos sete anos da Lei Maria da Penha. Esse trabalho foi feito até de forma manual, com uma equipe lendo ocorrência por ocorrência. E quando esses registros chegaram até nós, eles nos assustaram bastante, porque tinham mais de 100 femicídios só da Lei Maria da Penha. Tinha aproximadamente 30 mil lesões corporais no ano, é muita coisa. Em torno de 1.600 estupros, em torno de 30 mil ameaças. O governo não pode dar as costas para isso. E onde aconteciam esse número maior de violência? Nas regiões mais conflagradas, nas regiões onde tem mais homicídios, onde tem mais roubo, onde tem mais latrocínio, onde tem mais furtos. Então, a violência contra a mulher, ela reproduz todas as outras formas de violência. As patrulhas de Porto Alegre são uma tentativa de combater a violência contra a mulher. Mas ainda há um longo caminho a ser percorrido para mudar o cenário no Brasil. Desde o ano passado, as revistas vexatórias foram suspensas no Rio Grande do Sul. Saiba como fica a segurança nos presídios. A revista vexatória é uma medida de segurança que causa desconforto nos visitantes de presídios. No Brasil, apenas sete estados proíbem a prática, entre eles o Rio Grande do Sul. Desde março de 2013, uma modificação da portaria de número 012 de 2008 passou a suspender esse tipo de revista no estado. A SUSEP pretende publicar uma nova portaria neste ano para regularizar o fim da revista. O diretor do Departamento de Segurança da SUSEP do Rio Grande do Sul, Irineu Coque, afirma que os presídios investem em tecnologia para manter a segurança. A revista íntima está acontecendo, não a vexatória, como era antigamente. Ela é despida até a roupa íntima. Havendo denúncia de que determinada visita é suspeita de carregar alguma coisa, aí sim, aí a gente pede para tirar toda a roupa. Se ela se recusar, ela não entra. E se ela se submeter, faz um agachamento ali. O presídio central de Porto Alegre recebe em torno de 19 mil visitas por mês, a maioria mulheres. A revista era feita na frente das demais visitantes, separada somente por divisórias laterais. Atualmente, portais detectores de metais, aparelhos manuais e abdominais e esteiras de sacolas são utilizadas na entrada da visita. Tem um equipamento muito eficiente, é um scanner corporal. Lógico que ele é caríssimo, a gente está estudando a possibilidade de, nesse primeiro momento, colocar nas prisões maiores. E a ideia realmente era expandir essa tecnologia para todas as nossas prisões, que aí ele vai detectar, inclusive, droga. Até alguns equipamentos que vão ser utilizados na Copa do Mundo vão ser destinados, posteriormente, para a SUSEP. Para o desembargador Nereu Giacomoli, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a revista íntima é prova inconstitucional, por ferir a dignidade da pessoa humana. Justamente as revistas íntimas que eram feitas antes, também eram casos de suspeitas. E, coincidentemente, as suspeitas sempre eram flagradas. Essa mulher, muitas vezes, ela é obrigada a levar droga para o seu marido, ou para seu companheiro, ou para outros presos. A visita pode ser monitorada desde o início, desde a entrada no presídio, até durante a visita. E isso, esse monitoramento, essa vigilância, não tem nenhuma invasividade. Mesmo quase inexistente no Rio Grande do Sul, a revista vexatória ainda causa controvérsias no país. Até agora, nenhum dispositivo consegue detectar a presença de drogas junto às visitantes. A seguir, confira como fica a situação dos moradores de rua na estação mais fria do ano. E também como é feita a manutenção das praças de Porto Alegre. Você sabe como é feita a manutenção das praças da capital? Iniciativas pessoais também ajudam a manter as áreas verdes conservadas. Porto Alegre possui 616 praças. Segundo a Prefeitura, elas ocupam uma área superior a 4 milhões de metros quadrados. Por ser tão arborizada, as praças da cidade inspiram cuidados. Mas nem sempre encontramos um lugar agradável ao ar livre. Tábuas soltas, buracos nas grades, esgotos a céu aberto e lixo espalhado são alguns dos exemplos do descaso com o patrimônio público. A responsabilidade pelas praças é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A ESMAM trabalha de duas formas, ou com as zonais, que são 5 distribuídas nas cidades, e também tem uma empresa terceirizada que trabalha na capina e na limpeza de praças também. Se somarmos as equipes da terceirizada mais as equipes das zonais, às vezes se consegue dar um atendimento mais a miúde nesse cronograma. O vandalismo é muito grande, esses brinquedos ficam expostos 24 horas, e principalmente à noite nós temos muitos casos de vandalismo. Algumas iniciativas também colaboram para o cuidado com as praças. O Viva Porto Alegre é um projeto colaborativo que compartilha em plataforma online informações e experiências sobre as praças. O objetivo do projeto é incentivar o convívio entre a população e a cidade, e também alertar as pessoas sobre a importância de preservar as áreas verdes da capital. Nós estávamos numa disciplina chamada Laboratório de Criação. Era uma disciplina que o trabalho final, os alunos tinham que trazer uma ideia nova, um planejamento novo de comunicação. Então cada um do grupo foi em três ou quatro praças. Acabando o trabalho, a gente pensou o que a gente vai fazer agora, porque tem todo esse pessoal aceitando, tem todo um projeto que está bem legal. A gente seguiu com o projeto mais uns seis meses, visitando sempre, colocando no tander, tendo várias ideias. A gente olhava tudo, se tinha lixeira, se tinha bebedor, se tinha quadra, se não tinha, se tinha banco suficiente. A gente quer resgatar esse reconhecimento que as praças têm, porque são locais públicos e porque tem tantas em Porto Alegre. A Praça Major Joaquim de Queiroz fica entre a Avenida Jerônimo de Ornelas e a Rua Santana. Ela abriga as ambulâncias de cidades do interior, que trazem pacientes para consultas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Olha, eu achei ótima, limpinha, né? Primeira vez que a gente veio. Passa por aqui de três a quatro vezes por semana, isso já faz uns dez anos. A praça é limpa, a praça é bem conservada. O local, que tem pouco mais de 5 mil metros quadrados, recebe cuidados para a limpeza. Comerciantes e moradores aproveitam as tardes na praça. Apenas parcialmente conservada, assim, acho até que a questão da arborização, assim, até que é um pouco melhor. Conservado, tem um rapaz que sempre cuida a praça aqui, que o pessoal do bairro cuida. Ela está sempre conservada lá de vez em quando, e que o pessoalzinho suja, mas em seguida já é limpa. O pessoal da lotação, os cães que são mal cuidados na praça, que são automaticamente defecos na praça, de 10, 5 juntas, 5 não juntas. Cabe aquelas pessoas que dão atenção mais no meu serviço e cooperarem comigo. As praças são lugares de lazer privilegiados na capital. Por isso, ter cuidado e respeitar é papel das instituições e também da comunidade. Para saber mais sobre o Viva Porto Alegre, acesse o site www.vivaportoalegre.tumblr.com Desde abril de 2014, quem descartar resíduos sólidos na rua pode receber multa. O preço varia entre R$ 263,65 e R$ 4.221,21. O novo Código de Limpeza Urbana de Porto Alegre atualiza regras que foram criadas em 1990. São 33 fiscais do DMLU que circulam pelas ruas para alertar cidadãos que descartam resíduos sólidos de forma irregular. Eles ficam um mês em cada bairro. Em maio, os agentes estão no Humaitá. A cidade de Porto Alegre possui 81 bairros oficiais e mais de 1,5 milhão de habitantes. No primeiro mês, 721 pessoas foram flagradas pelos fiscais e 52 multadas. O departamento também recebe denúncias pelo telefone 156. O projeto quer conscientizar a população. As pessoas abordadas podem recolher o resíduo sólido descartado no chão e depositar em alguma lixeira. Caso ela se negue, o fiscal pode aplicar uma multa. Para isso, é necessário saber o RG do infrator. No caso de este ser um morador de rua e não possuir documentos, não há nada que possa ser feito. A abordagem do fiscal para identificar o cidadão é o RG ou o CPF. Mas as pessoas podem resistir. Por isso que as ações se desenvolvem com o apoio da Guarda Municipal. E nos casos mais extremos, onde o cidadão pode oferecer uma resistência maior, até se abre a possibilidade de requisição da Brigada Militar. Mas, para surpresa agradável, no primeiro mês, poucas foram as ações que registraram desacato de algum cidadão ao fiscal. Mesmo o projeto sendo novo, já se nota algumas modificações nas ruas de Porto Alegre. Agora mudou tudo. A área está limpa agora. Antigamente era horrível aqui. Agora está limpo. Aí mudou para nós. E o comportamento das pessoas mudou também ou não? Claro. É que agora pararam um pouco de botar muito lixo. Porque a morta está pegando a morta. Ficou um pouco mais limpo. Ficou mais fácil para limpar depois do código. O projeto ainda está no início. Agora é aguardar os resultados e ver se teremos uma cidade mais limpa. Com a chegada do inverno, moradores de rua sofrem com o frio. Por isso, eles precisam contar com a ajuda de entidades sociais. Moradores de rua em Porto Alegre enfrentam dificuldades no inverno. Devido às baixas temperaturas, eles precisam estar preparados para enfrentar a estação mais fria do ano. Porto Alegre possui abrigos e albergues, mas em número insuficientes. Eles abrigam apenas dois terços da população moradora de rua. Apesar do número reduzido de vagas, nos últimos anos houve poucos casos de mortes decorrentes do frio. No ano passado, teve uma situação de um morador de rua que morreu. Só que me parece que ele não morreu na rua. Ele morreu dentro de um hospital. Mas, claro que foi ocasionado em função do frio. Muitas vezes, é preciso que entidades colaborem com os moradores de rua. Como a Sociedade Espírita Ramiro Dávila, localizada no bairro Menino Deus, que distribui comida de segunda a sábado para cerca de 300 pessoas. A sopa solidária funciona de segunda a sábados, das 10 da manhã até o meio-dia. E nós atendemos uma média de 150, 200 pessoas. E essa sopa é voltada para pessoas carentes, para pessoas de rua, que não tem onde morar, para pessoas pobres, pessoas sem emprego. Nós vivemos de doações. As dificuldades são amenizadas pelo trabalho voluntário. Porém, ainda não é a solução para este problema social. A Copa do Mundo inicia no próximo mês. A pavimentação do entorno do estádio Beira Rio deve ficar pronta neste sábado, 24 de maio. A informação foi divulgada pelo secretário municipal de gestão, Urbano Schmidt. Outras informações sobre o tema, você confere no programa Blitz da Copa, que começa logo depois do Editorial Jota na TV. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar o nosso site, www.elsoufamecos.net.editorialjota. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho